Olá pessoal, vamos continuar com o nosso curso de planilhas google. Temos aqui no menu formatar algumas opções. Temos aqui o tipo do número, o tipo do formato, temos número, porcentagem, científico, financeiro, moeda, data, hora, enfim. Temos aqui a fonte, temos aqui o tamanho, temos aqui negrito, itálico, sublinhar, taxar. São opções que estão disponíveis aqui na barra também. Temos as mesmas opções aqui. Alguns tipos, formato com moeda, com porcentagem, questão de casas decimais, diminuir ou aumentar, ou aumentar o número de casas decimais. Ok? Mais alguns outros formatos estão aqui. São duas formas de acessar a mesma coisa. Tipo da letra, tamanho, enfim, cor do texto, cor do preenchimento. Essa opção aqui de bordas, se quiser colocar uma borda, né? Fazer esse quadrado aqui, ó. Na verdade, esse retângulo, né? Com as bordas, você pode selecionar que área que você quer aplicar a borda, tá? Que é selecionar a área, e aqui, escolher a opção que você quiser. Tá? Certo? Tem várias opções. Ok? Bom, o mais interessante, realmente, dessa questão, dessa opção do menu formatar é a formatação condicional. O que é a formatação condicional? Aquela célula vai adotar um determinado formato dependendo do que acontecer, dependendo do que você programar. Por exemplo, temos aqui nessa planilha alguns itens que são de custo, tá? Ou seja, alguns custos fixos, outros variáveis, e o total desses custos, e o faturamento, ou seja, a receita. Ok? Então, tudo bem. Temos que, nesse exemplo aqui, que é uma planilha de alugar, onde você vai alugar mesas e cadeiras para festas, empreendimento muito simples, os custos fixos são telefone e aluguel que estão especificados aqui. Total de 200 reais. Os custos variáveis, um total de 102 reais e 31 centavos. Ou seja, total de custos 302 reais e 31 centavos. Certo? Faturamento por festa, 90 reais. Total por mês, que é o faturamento vezes o número de festas, que tá aqui, são 15 festas, 1.350 reais. Faturamento líquido é esse valor, né? 1.350, que é o C21, observem aqui a fórmula, menos o C18, que é o 302 e 31, que dá 1.047 reais e 69 centavos. Se nós quiséssemos, por exemplo, fazer a seguinte fomentação condicional. Esse número aqui, se ele for maior do que 1.000, ele vai aparecer em azul. Se ele for menor do que 1.000, ele vai aparecer em vermelho. Ok? Então, vamos criar essas regras? Então, ok. Ou por aqui, inserir, desculpa, formatar a formatação condicional ou botão direito, formatação condicional. Você vai acessar a mesma opção de configuração. Vamos lá. Essa célula é C23. C23. Vou escolher aqui a condição, tá? Formatar a célula se maior ou igual a 1.000. Eu quero que aconteça o quê? Ela fique com a cor azul, negrito. Feita a fórmula. Aliás, feita a regra para aplicar naquela célula que já tem uma fórmula. Ok? Mais uma célula. Desculpa, mais uma regra. De novo, eu quero configurar essa célula aqui. C23. Ok? Menor que. Já coloquei a regra maior ou igual, agora eu vou colocar a regra menor que. 1.000. Quero que ela apareça em vermelho, negrito. Concluído. Estou com as duas regras. Uma regra diz que se a célula C, o conteúdo da célula C23 for um número maior ou igual a 1.000, ela vai aparecer para mim em azul, texto em azul. Se for menor do que 1.000, o texto vai aparecer em vermelho, certo? Tudo bem. Podemos fechar aqui. Está em azul. Por que maior do que 1.000? Vamos supor agora que o número de festas... Vamos reduzir esse faturamento. O número de festas por mês que gera esse valor de 1.350, que é a base dessa fórmula, não vai ser mais 15, vai ser 10. Ou seja, meu faturamento vai cair. Por conseguinte, o faturamento líquido vai cair também. Será que é isso mesmo? Vamos tentar. 10. Olha lá. Ok. Vermelho. Menor do que 1.000. Ok? Isso é formatação condicional. E vocês podem observar aqui, colocar aqui no botão direito, formatação condicional, as regras estão aparecem novamente. Tem várias regras. Você pode testar se a célula ficou vazia, testar um texto, testar uma data, enfim, testar um intervalo. Tem várias opções de regras. É uma característica bastante interessante da ferramenta planilhas Google. E para complementar essa opção, esse menu formatar, temos aqui, questão de alinhamento. Tem aqui também, olha, alinhar à esquerda. Olha lá, alinhou à esquerda. Eu clico onde eu quero aplicar, né? Certo? Alinhar, centralizar, à direita. E aqui o alinhamento na vertical. Posso deixar o texto mais para cima, no topo, no meio ou na parte inferior. Ok? Então, alinhamento horizontal e alinhamento vertical. E tem também essa opção que é muito interessante. Ajuste de texto. Estourar é permitir com que o texto avance sobre a célula seguinte. Ok? Ajustar, quer dizer, vamos lá para a opção cortar. Cortar, ele vai cortar o texto. Certo? O texto que passar da célula, ele corta. E temos a opção ajustar, que desce o texto. É uma opção bastante interessante também, de muito uso e bom uso nesse software, nesse sistema que é o Planilhas Google. Ok, pessoal? Na próxima aula, vamos trabalhar um pouco com filtro e algumas outras ferramentas. Até breve! Tchau! 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 Tchau!